Tem uma frase do poeta Humberto de Campos que eu falo muito em nossas reuniões Prefiro afrontar o mundo servindo a sua consciência a afrontar a sua consciência servindo ao mundo Eu sou muito família, primeiro de tudo eu gosto de dizer isso, eu gosto de ser mulher Eu tenho 42 anos, sou casada há 22 anos, tenho três filhos Só que agora que eu vou ser avó, final do ano eu vou ser avó Eu preferi cuidar, eu preferi zelar Sou dentista, sou formada há 16 anos Eu quero muito é que as pessoas acreditem que pode ter mudança e tem como ter a verdadeira mudança na nossa cidade Eu quero muito é que conhece o meu lugar Você é um ouvinte maravilhoso Eu quero muito é que o meu lugar Você é um método maravilhoso